Oi, amiga maravilhosa! Tudo bem? Um vídeo hoje, bem rapidinho, mostrando o recebido do amor pela Ney Distribuidora, né? Que eu sempre venho aqui falando dela. Temos aqui no canal duas distribuidoras maravilhosas e a Ney, ela atende a região aí de Guarulhos. Todo mundo que é de Guarulhos aí, São Paulo, ela atende Guarulhos inteiro e também atende São Miguel Paulista, tá bom? Então ela tem essas duas regiões aí. Pra você que quer ou vender a Abelha Rainha ou comprar a Abelha Rainha nessas duas regiões aí, é a Ney Distribuidora. Ela me mandou um setinho aqui, ó, bem do bonito, cheio de coisinhas aqui, cheio de lançamento. Então, minha amiga, deixa o like cheiroso, deixa o like que só tem nesse canal, né? Se inscreve no canal também se você gosta da Abelha Rainha, se eu não tô começando a conhecer, vou começar a revender, vou começar a usar os produtos da Abelha Rainha e postar um canal certo. Se inscreve, fica por aqui, minha amiga, e bora mostrar o que tem nessa sacoinha aqui. Olha, a Nela é muito fofa, né? Eu nunca nem vi a Nela pessoalmente. Não, gente, ainda não tivemos a oportunidade, mas haverá. Haverá a oportunidade. Eu disse a ela que eu vou a um cantinho dela, que agora tá um cantinho lindo pra atender vocês. E eu disse a ela que eu vou até lá pra gente conversar, tomar um café, fazer uma oração naquele lugar, porque Deus vai abençoar. Vamos lá, gente, que a minha trouxe pra mim. Coisa linda. Ai, que lançamento maravilhoso! Sabonete íntimo calmante, olha. Esse sabonete aqui nem tem nessa campanha que tá valendo, gente, que vai acabar semana que vem. Essa daqui é o lançamento da próxima campanha. Ai, vamos abrir. Vamos sentir o cheiro. Eu amo o sabonete íntimo de abelha, achamos maravilhosos. E esse é um lançamento. Olha que embalagem bonita, gente, tá dando rosinha assim, ó. Ai, que linda! Ó, sabonete íntimo especialmente desenvolvido para acalmar a região íntima feminina. Auxilia no combate da coceira e desconforto na região vaginal. Contém glicina, que agem aliviando o desconforto, além de higienizar e promover sensação de conforto e frescor. Eu sou a louca dos sabonetes íntimos, né? Você sabe que eu amo sabonetes íntimos. Tem gente que não gosta, tem gente que não usa, tem gente que fala que é errado usar, mas se minha ginecologista falou, não é pra usar, eu não uso. Mas se eles não falam nada, eu continuo usando, porque eu adoro sabonete íntimo, né? Vai de cada um, né? Cada um cuida da sua perereca do jeito que acha que tem que cuidar. E eu amo, adorei, ou, né, eu vou estar usando dele, com certeza, eu não senti o cheirinho. Ai, que delícia! Nossa, gente, que cheiroso! Nossa, cheirinho de sabonete, mas aqueles sabonetes... Ai, muito gostoso, gente. Deixa eu explicar. Floral, cheirinho floral, sabe? Eu achava que ele ia ter cheiro refrescante, cheiro fresh, mas não tem não. Tem um cheirinho bem suave, bem gostosinho, com cheirinho de flor. Ai, eu amei. Vou colocar no meu banheiro e ver na hora certa, porque o meu saborete íntimo já está acabando, então eu adorei. Vou usar, e eu falo pra vocês aqui nos stories do YouTube, que eu tô amando, que vocês estão super interagindo, e vou postar também nos stories lá no Instagram, tá bom? Adorei, né? Olha que ela me mandou aqui mais. Olha que ela me mandou. O trio de mini perfumes. Ai, né, sua louca! Ó, eu ganhei um desses aqui, né? Vocês lembram que eu ganhei um desses que eu fiz um vídeo no Instagram e tal? Aí a Emily pegou pra ela, né? Na verdade, assim, eu até deixei com ela, porque eu tenho um desse daqui, o grande, e ela tava sem perfume pra deixar necessário. Esse daqui é pequenininho, cabe em qualquer lugar. Aí eu dei pra ela. Ai, né, foi e me enviou outro. Ela nem sabia que tinha dado pra Emily. Ai, eu tô fofo pra vocês, gente. Deus usa vocês até nisso, pra me dar as coisas que eu preciso. Então ela me deu o floral, e ó, eu vou abrir ele com vocês. Me mandou também o Ibiza, que eu gosto muito, eu tenho ele aqui no grande. Acho que eu vou pegar os três pra vocês verem como que ele é no grande. E o Marcele, que eu sou apaixonada nesse perfume também, ela mandou os três, ó. Eu vou pegar os três lá na embalagem grande, peraí. Aqui, ó, os três que ela me deu, eu tenho também no grande. Olha que lindo, senhora! O Ibiza é o que tá mais cheio, ó, porque eu quero usar ele no inverno, eu tô guardando ele, confesso, pro outono inverno, porque ele é muito cheiro de inverno, mas olha o floral, onde já tá. Ó, Ibiza, Ibiza grande, e o Ibiza pequenininho, ó. Vou abrir aqui pra gente poder ver. Amei, né? Essa louca! Ah, ele fica uma resenha aqui, né? Deles. Ó, a embalagem é assim, é igual a embalagem grande. E... Que gracinha, cara, aqui, ó, os dois. Aí tem esse fecho aqui, ó, tá vendo? Ele vem com uma travinha aqui. E aí você... Gente, isso daqui cabe em qualquer lugar, cara, em qualquer lugar. Vamos para o Florale. Ó, a caixinha também é igual, mesma coisa que o grande. E aqui, ó, maravilhoso. Acho tão linda essa embalagem rosinha assim, gente, ó. Mas é bem diferente, né, ó, tá vendo? Não é tão igual, o Ibiza é mais igual, né, que isso daqui não vem escrito Florale aqui na frente. Vem só na caixa, mas olha que lindos. Ai, gente, tô apaixonada nesses... Olha, que delícia! Gente, isso daqui não é o melhor perfume da vida, não sei o que é. Cara, ele é muito gostoso. Além de lindo, né? E por último, o Marcele. Ó, vou abrir aqui. A embalagem é assim, também é bem igual. A embalagem... A embalagem do grande. Ai, gente, vou começar a construir aqui do lado. Ó, o barulho. Que ódio! E olha aqui o Marcele grande. Aí, tá vendo? Aqui na frente já vem o logo, igual do pequenininho, ó, tá vendo? Lindo, maravilhosos, né? E é muito obrigada. Eu tô amando esses minis perfuminhos aqui da abelha. Por quê? Porque eles cabem em qualquer lugar, né? E como eles são bem... Uma fixação boa, você não precisa ficar passando muito, sabe? Ele rende bastante, porque é um pouquinho que você passa, ele já fixa na pele, já fica maravilhoso. Dura o dia todo e... A Maxi me mandou logo os três. Vocês gostaram? Você recebido fofo, né? Me mandou os três perfuminhos e mandou também o sabonete íntimo que eu vou começar a usar hoje mesmo. Vou bem botar lá no meu banheiro pra começar a usar. Se vocês já têm esses produtos, amores, comenta aí embaixo qual que você tem. Qual desses minis perfumes vocês já têm. Se vocês estão gostando dessa praticidade, que pra mim eles são muito práticos. Não esquece de avaliar com o lindo like do amor, maravilhoso. Fala no meu Instagram, no Instagram da Neia. Tá tudo linkado aqui embaixo no nosso Instagram. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a Neia também, tá bom? Um beijo no coração cheiroso da minha vida inteira. Minha princesa, meu princeso. E a gente se encontra amanhã, amigo. A semana só tá começando. Amanhã estaremos aqui de novo. Um beijão e até lá.